Quarta-feira é dia de falar sobre saúde, receber o professor Ricardo Martins aqui no nosso estúdio. Quadro que já é sucesso, todo mundo espera por esse momento, é o nosso quadro Saúde em Dia. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia Flávia, bom dia Meg, bom dia Darcy, os nossos ouvintes e os nossos telespectadores. Professor Ricardo escolheu um tema pra essa semana, inclusive ele já falou semana passada pra gente. Vou resumir assim, ó, é o carnaval do nariz entupido, é o bloco das ites, rinite sinusite, tempo seco começa, professor, é aquele sofrimento. Quem é mãe já se desespera, eu sofro bastante com o nariz entupido, é um sofrimento nesse período. E Meg já falou pra gente aqui na previsão do tempo que a umidade relativa do ar tá ficando aí nos 30 e poucos por cento, o que é muito preocupante porque o recomendado é 60. Sim. E aí eu pergunto pro senhor, professor, quais são os problemas respiratórios mais comuns relacionados a esse tempo seco? Começando com as vias aéreas superiores, então as sinusites, depois as rinites, depois nós vamos ter as dores de garganta, ou as faringites. Só que o problema é quando a gente começa a descer ao sistema respiratório. E aí nós vamos ter o que nós estamos mais preocupados, que são as bronquites nos adultos, principalmente nos idosos, e naquelas pessoas que são fumantes, geram a bronquite, e nas crianças as bronquiolites, que podem acabar evoluindo para as pneumonia. Então nós estamos tendo um momento que essa transição entre o outono e o inverno, e é muito característico da nossa cidade, é um tempo seco, e esse friozinho ou da manhã, ou friozinho da noite, e nós acabamos tendo o nosso sistema respiratório todo ressecado. E quando você tem o sistema respiratório ressecado, você tem uma irritação natural, só que gera um processo inflamatório. E aí você sabe que quem gosta disso é vírus e bactéria, porque eles acabam aderindo mais a essa mucosa. Porque quando a gente está hidratadinho, você tem um mecanismo de defesa natural. Nós temos uma espécie de tapete mucociliar que vai limpando esses elementos. Secreção, algum vírus ou bactéria que realmente apareça, nós vamos matando e vamos eliminando. É natural que isso aconteça, só que quando a gente está nesse tempo seco, acaba irritando, o tecido fica bem desidratado, a mucosa fica desidratada, e aí as bactérias e os vírus acabam criando uma aderência. E é isso que nós temos que entender. O nosso público precisa ficar muito esperto, por quê? Qualquer tipo de situação de aglomeração pode gerar um aumento da exposição a esses vírus ou a essas bactérias. E infelizmente é isso que acontece, né? Eu tenho aonde essas bactérias ou vírus acabarem se depositando, é onde eu vou ter a maioria das lesões. Então a sinusite nos seios da face, as rinites no nariz e nas fossas nasais, as faringites na região da laringe e da garganta. Só que o grande problema mesmo é a região respiratória inferior, né? Que pode provocar essa tal bronquiolite, que é muito perigosa. Explica pra gente então, professor, assim, de forma mais detalhada, o que é a bronquiolite. A bronquiolite, Meg, se nós pegarmos o pulmão, eu sempre falo isso com o meu aluno, por exemplo. Pega uma árvore, coloca de ponta cabeça. Pega uma árvore frondosa, uma mangueira, coloca de ponta cabeça. O tronco é a nossa traqueia, tá aqui, ó. Os galhos são os nossos brônquios. Os galhos mais finos, próximos das folhas, são os bronquíolos. E as folhas são os alvéolos, aonde nós temos as trocas gasosas. Aonde são, e aonde causa bronquiolite? Lá naqueles galhos mais fininhos, próximos dos alvéolos. Por isso que nós temos ali uma região muito delicada, chama os bronquios, e pode então provocar as bronquiolites. Por que que ali é perigoso? Porque gera, além de secreção, presença de muco espesso, provoca constrição. Então dá chiado no peito, e muitos desenvolvem a asma depois da bronquiolite. Então a bronquiolite, ela se dá principalmente nas crianças, e você imagina crianças de meses acabando tendo essa bronquiolite. Eles não sabem como se defender. E desespera pai, desespera mãe, e o sistema respiratório nosso fica mais vulnerável. Então uma bronquiolite pode gerar depois uma pneumonia. Olha só. Por isso que a gente tem que ficar sempre atento. Então, Meg, respondendo a tua pergunta, a bronquiolite é uma inflamação desses bronquíolos periféricos, que estão lá no fundo dos pulmões, que normalmente eles acabam tendo uma reação natural, onde você, por exemplo, tem a limpeza de secreção, nada acumula ali. Mas quando está nesse tempo seco, pode gerar o acúmulo de secreção e a presença de vírus, principalmente um vírus bem característico, chama-se vírus cincial respiratório. O que é isso? Porque nós conhecemos o vírus de influenza, que é um vírus responsável pela gripe, que também pode gerar a bronquiolite. Mas normalmente o vírus da influenza vai gerar respostas inflamatórias e infecciosas nos adultos, principalmente idosos e aqueles fumantes. Agora, na criança, o que é mais comum é um outro vírus. Ele tem outro nome, chama-se vírus cincial respiratório. E esse é o terror, não só das mamães, mas também dos médicos. Porque esse vírus é agressivo a essas crianças mais novas. Professor, quando a gente fala em gripe, resfriado e até a bronquiolite, por que crianças e idosos são sempre mais os suscetíveis? É o sistema imunológico. É a característica da composição anatômica. Lembra, crianças ainda estão no processo de formação. Então, nós temos muito mais respostas a esse tipo de agressão. E elas não estão preparadas, né? Elas têm um sistema imunológico forte? Claro que tem. Mas muitas delas não. E aí eu também tenho um sistema anatômico ainda em evolução. Então, no caso das crianças, esse é o motivo. E dos idosos e dos fumantes, é que nós estamos no caminho inverso. Nós estamos num período de envelhecimento. Aí envelhece aquele tapete mucociliar, que é normal. O nosso, nós conseguimos fazer a limpeza dele constante. Mas nesses dois tipos de pacientes, é menor a atividade do sistema mucociliar. E aí você tem esse agregar de bactérias. E o fumante, então? Pior. Porque o fumante, ele realmente, ele destrói essa parede brônquica, ele destrói o tapete mucociliar. E aí não tem jeito. Você não tem a limpeza automática desse pulmão. Daí o risco de acumular secreção. Daí o risco de ter uma infecção. Professor, e qual é a diferença entre um resfriado, gripe fraca, para um problema mais grave, quando é necessário procurar um médico? Ótima pergunta, Meg. Tudo tem a ver com sinais e sintomas. Normalmente, resfriado, ele vai dar uma coriza, dá um mal-estar geral. Eu posso ter espirro, tosse seca, mas eu não vou ter falta de ar. Eu não vou ter febrão. Então aí a gente vai para a gripe. A gripe já é uma infecção. Ou seja, o vírus, ele me atingiu. O resfriado, não tenho nenhum vírus que me atingiu. Na verdade, é um tempo seco, uma irritação. Normalmente, resfriado começa eu coçando o nariz. Verdade. Então eu sei que eu já estou tendo alguma inflamação, uma irritação. Agora, gripe não. A gripe, eu fui atingido por um vírus. Aí eu começo a ter febre, cansaço, dor no corpo, aquele mal-estar geral. Eu posso ter tosse, eu posso ter coriza, eu posso, inclusive, ter uma dor de garganta. Mas na maioria das vezes, eu começo a ter um mal-estar geral acompanhado de febre. Então aí a gente consegue fazer essa diferenciação entre resfriado e gripe. Agora, se eu começo a ter febres mais continuadas, secreções purulentas, ou seja, aquela secreção amarelada, esverdeada na hora da tosse, eu começo a ficar com o corpo muito mole, eu já fico com o sistema corporal bem mais desidratado, é a hora que nós temos que procurar ajuda médica, porque nós temos que fazer reposição de líquidos e entrar com medicações que possam ajudar nos sintomas. Vamos só lembrar os nossos ouvintes telespectadores. A gente aprendeu muito com a COVID. Infecção viral, não existe remédio para ela. Nós vamos ser medicados para evitar sintomas e aqueles sinais mais característicos. Então a gente vai fazer o uso de antitérmicos, alguma medicação que controle esse mal-estar geral, a gente vai ter que fazer a hidratação corporal, mas nós não temos remédio contra o vírus. Agora, se eles identificam que há uma infecção bacteriana, como é o caso da pneumonia, a medicina vai intervir com antibiótico-terapia, anti-inflamatórios e muitas vezes, se for criança, a internação. Professor, e por que é tão comum nessa época do ano a gente emendar um resfriado no outro? Eu brinco aqui com o pessoal, que às vezes eu fico um, dois dias bem, da época o nariz entupido de novo. Por que é comum isso? Não sara direito um, já vai pegando outro? Porque o fator causal está no nosso ambiente. Se nós tivéssemos um fator causal, que ele aparecia e depois ele sumia, ok, mas não, ele está constante. E nós estamos vendo, né, Darcy, está piorando. Ou seja, a umidade relativa do ar. Mas não é só isso, Flávia. Nós vamos ter que lembrar o nosso ouvinte telespectador. É, aglomeração. Nós estamos tendo festas e é natural que a gente esteja fazendo isso. Mas lugares fechados, nós não recomendamos, por exemplo, crianças estarem lá. Perfeito. Bebês estarem lá. Pessoas que são vulneráveis, nós não recomendamos. As casas nesse período de friozinho, que todo mundo faz. Fica mais fechadinha, quentinha. Não podemos fazer isso. A gente tem que deixar ela arejada, sempre limpa e sempre umidificada. Olha só. Vou dar um puxão de orelha em vocês. Cadê o umidificador desse ambiente? Não tem. Porque você constantemente está com o ar-condicionado ligado. Isso resseca o ar. Então, você sempre se coloca num ambiente que está ressecado o ar? Não pode. Você vai acabar tendo múltiplas infecções ou irritações. Então, estando num ambiente fechado, é necessário que tenha ar-condicionado o vaporizador. Estão em casa e não tem o vaporizador, o que nós fazemos? Toalhas molhadas, bacias, tudo que eu posso para me defender. E a noite, fundamental, vou me preparar para dormir, já coloco esses elementos de umidificação. Tomar bastante líquido, tomar bastante água, bastante suco, isso me hidrata e eu continuo mantendo as minhas vias aéreas. Então, respondendo você, por que eu tenho continuadamente? Porque esses fatores causais não consigo retirar. Então, se nós conseguirmos retirar, nós conseguiríamos evitar isso. Professor, a gente tem participação agora já de ouvinte e telespectadora, Fernanda Ribeiro, perguntando. Acho que a dúvida é de muita gente. Nessa época do ano, tem muita gente que recorre àqueles sorinhos que a gente passa no nariz, remedinhos que passam no nariz e alguns remedinhos parecem que começam a viciar. Tem gente que não tira o remedinho da mão. É preocupante até que ponto a gente pode usar esses remedinhos Ótima pergunta, Fernanda. E nós já temos a resposta na ponta da língua, né? Todos esses remédios, eles são vasoconstritores. Ou seja, quando eu uso esses remedinhos, o sistema respiratório faz uma vasoconstrição, aí fica mais fácil eu respirar. Só que vamos lembrar que depois dessa vasoconstrição, o sistema dilata de novo. Aí entope novamente. Aí eu fico incomodado, eu quero usar mais, eu quero usar mais. Sabe o que acontece? Esse sistema é ligado ao sistema neurológico. Então eu vou acostumando e o meu sistema imunológico vai querendo mais. Porque ele já não tem a mesma resposta como antes. É igual uma droga. Você vai se acostumando. Existem pessoas que não conseguem ficar o dia sem usar isso, pelo menos umas 30, 40 vezes. E isso é muito preocupante. Então o que nós temos que orientar? Lavar com soro fisiológico. E hoje é muito comum a lavagem com soro fisiológico. Eu posso usar tanto com contagotas, né? Como esguichar para lavar mesmo. Aí vai sair aquelas crostras e vai deixar o meu nariz mais limpo, né? Então assim, antes de dormir, fazer uma lavagem dessa. Nas crianças hoje existem já equipamentos que você acopla nas narinas dela, faz o burrifamento, perto, por exemplo, de uma pia. Aquilo vai escorrer e a criança não percebe que está tendo algo desconfortável. Ela percebe que aquilo limpou. O adulto não. O adulto já é mais enjoado. Aí ele não quer usar o soro fisiológico. Então o que ele faz? Ele usa esse vaso constritor. Nós não podemos recomendar isso de forma continuada, Flávia. Porque isso gera não só o acostumar ou o viciar. A gente pode usar esse termo. Mas também deixar muito suscetível as vias aéreas. E aí o risco é da infecção. E não mais só a irritação. Professor, diante de tudo isso, então, como prevenir todas essas situações para que possamos ficar bem nesse tempo seco? Primeira coisa é evitar poluição. Então, lugares com pó, poeira, fuligens. E aí nós temos que inclusive fazer um chamamento, né? Porque tem muitas pessoas que acabam queimando próximo das casas aqueles lixinhos acumulados, né? Aquilo é terrível. Porque essa fumaça, ela está lotada de elementos particulares que vão para as nossas casas. E isso não é legal. Então isso gera muita irritação. Então, fugir desse tipo de situação, pó, poeira, fazer com que os nossos cobertores, quando eu vou tirar ele dos armários, coloca no sol para matar os ácaros, deixar aqueles fungos todos eliminados. Porque se eu tirar do armário e usar, pode ter certeza. Eu já vou ter um padrão de resfriado aí já de cara. Agora, o meu ambiente tem que estar limpo. Esse meu ambiente tem que estar umidificado. Tomar muita água o dia inteiro. Para que eu tenha essa hidratação das vias respiratórias. Evitar o cigarro, tanto do ativo, quanto daquela pessoa que é passiva. Hoje em dia, o fumante passivo, ele está claro que ele não pode fazer aquele uso. Então, os narguires, os cigarros eletrônicos, tudo isso é terrível para o sistema respiratório. Agora, vamos umidificar o nosso sistema corporal. E evitar as aglomerações. Eu entendo, mas eu vou dar um toque para os papais e para as mamães. Vai ter uma festa? Por que necessidade de levar os seus bebês para lá? Não há necessidade. Nós temos que já ter essa consciência. Principalmente em lugares fechados. Eu não recomendo mesmo, porque nós já aprendemos com o coronavírus. O coronavírus ainda não saiu do nosso meio. E nós estamos ganhando. Na verdade, são outros elementos que vão piorar a nossa saúde. Então, mamães e papais. Não precisa levar os seus filhos para um lugar que esteja aglomerado. Está arejado? Ok. Mas se está fechado, aglomerado, não faça isso. Lavar bem as mãos. Você sabe que tem muitos adultos que querem beijar a mãozinha do neném. Ai, professor. Já viu? Já. Já viu? Não vai beijar. Beija a mão, beija a pele. Porque você leva a bactéria para a mãozinha e o bebê vai fazer o quê? Tudo é na boca. Põe a mão na boca. Aí eu tenho bactéria vindo para o neném e o vírus vindo para o neném. Então, nós não temos. Vai beijar, beija no braço, sabe? Faz qualquer... Beija na cabeça aqui atrás. Beija na cabeça, no curuto, né? Mas não fica beijando a mão, porque isso pode levar a bactéria para os bebês. E sempre tomar cuidado com a higienização desses bebês e a hidratação deles. Muito bom. Olha a tosse aqui, professor. Recado está dado. Quero agradecer muito, muito a sua participação. Eu que agradeço, Flávia. Sempre bom, sempre importante estar aqui. Semana que vem estamos juntos. Com certeza. Vamos falar de assunto também bastante urgente, que tudo que está falando de saúde preventiva hoje em dia é urgente. É, urgentíssimo. E nós temos que falar sobre isso. Combinado, então, professor. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Darcy.